O Diarinho conversou com o presidente da ONG Sonhos de Liberdade, que administra o Cazep desde dezembro do ano passado. Maurício Nonato rebate as acusações do Ministério Público e da Defensoria Pública, que pedem a intervenção da instituição. A ação foi motivada depois de receber denúncias de agressões contra os internos. Quando se coloca um interno desse, olha, você vai estar entrando agora para o quarto, não vou entrar. Ele tem que estar entrando e esse educador vai colocar ele lá para dentro? Então ele está colocando aquele adolescente lá dentro com a moderação. Ele não está espancando uma pessoa. Ah, mas não é isso que eles dizem, não é isso que... Eles estiveram aqui dentro? Isso aqui é um órgão do Estado na qual nós participamos de uma licitação. Então é o seguinte, se nós participamos de uma licitação e nós estamos desenvolvendo um bom trabalho, cabe, está entendendo, o Estado que fala, Maurício, que eu vou renovar com você, ou não convênio. Então não cabe o Ministério Público colocar as coisas em verdade no jornal. Porque atrás dessa instituição existem pessoas por trás. Porque agora se o promotor, ele quer colocar a cadeirinha dele aqui, sentar e resolver as coisas lá e todas as portas estão abertas. Porque aqui nós estamos pessoas sérias trabalhando. Obrigado. 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 Obrigado.